Olá! A pílula de leveza de hoje não poderia ser outro assunto, senão as mulheres. Afinal, nós estamos em março, onde é comemorado o Dia Internacional da Mulher, que foi ontem. E ontem, eu não me manifestei, só observei as manifestações dos outros nas redes sociais. E o que eu acho que ficou bem claro, para mim particularmente, é que muitas vezes existe uma confusão perfeitamente natural sobre nós mulheres lutarmos pelos nossos direitos e sobre nós mulheres lutarmos contra os homens. São duas coisas diferentes. E, na verdade, a pílula de leveza de hoje é uma mensagem muito mais do que um entendimento ou uma compreensão. Mas eu queria lembrar que o cerne da energia feminina, e que não cabe somente às mulheres, porque a energia pode ser feminina ou masculina, e nós devemos ter as duas em equilíbrio dentro de nós, bem como os homens. Afinal, nós não somos nem homens e nem mulheres na realidade. O que nós somos não tem sexo. Nós estamos experimentando sermos homens ou mulheres através dos nossos corpos. Então, o que eu gostaria de lembrar é que a energia feminina, ela tem como cerne, como centro, a colaboratividade. E a energia masculina tem como centro a competitividade. E é claro que muitas de nós, inclusive eu sou um exemplo vivo disso, fui um exemplo vivo disso, cresci em meio a esse patriarcado, todas nós estamos crescendo, e acabei confundindo, um pouco. O que era? Conquistar os meus direitos, o meu lugar ao sol como mulher, e brigar contra os homens nessa minha busca. Você pode me dizer, mas Karime, como é que eu lido com um homem que vai me discriminar, que me trata mal, que tem preconceito? É difícil fazer o que eu vou repetir e que Jesus ensinou. Mas em outras palavras, ofereça outra face. Porque se realmente a energia feminina te habita, que é da colaboratividade, nós mulheres podemos ter compaixão e passar por isso, sabendo lidar com amorosidade e na colaboratividade. Brigar contra os homens não é a saída. Lutar pelos nossos direitos é o nosso caminho. Se lutar pelos nossos direitos vai contra o preconceito que o masculino tem conosco, ok. Mas não foque em brigar com o masculino. Foque em lutar pelos seus direitos. Se nisso couber, travar uma luta contra algum homem ou homens no caminho, vai fazer parte. Mas lembre de lidar com isso, com colaboratividade, ok. Bom, esse assunto pode ser que volte outras vezes, a gente está em março, eu também estou em meio a uma agenda de atividades com esse mês, então pode ser que venham outras reflexões. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui pra mim, compartilha ele, eu acredito que essa mensagem pode atingir o coração de muitas mulheres e muitos homens, inclusive. E te convido a se inscrever no meu canal do YouTube, Karine, pra você acompanhar todos os meus vídeos e conteúdos por lá, ok. Um beijo no coração. Feliz mês de março, porque o dia foi ontem, então é mês de março, todos os meses, todos os anos e todos os dias, mulheres. Nós não precisamos mais de um dia pra lembrar o mundo, quem nós somos e do poder que nós temos. Nós só precisamos lutar por eles com amorosidade, ok. Até o próximo vídeo.